Música Eu encanto, pode parecer mulher, mas lá vamos ver o povo, a gente parava nojar, sorrindo o trabalho, era o namorado dela, eu e a namorada, não pude nem me dar de querer, levei o golpe da paixão, tentei não conseguir. Música Obrigado, perfeito, fada sensática. Vamos para isso? Olha que volume maravilhoso, bonito, lhe dá um beijo. Obrigado, fofa. Oi, vida, perfeita. Oi, mulher. Muito bom. É o que, pai? Que vai acabar com a festa do meu aniversário? Eu duvido aí. Você quer ver? Eu duvido aí. Se você for homem... E se você for homem, você dá. Posso dar um burro no bolo? É. Agora eu meto o dedo no seu... Que desgraça. Deixa eu meter o dedo no bolo. Só um dedinho, só um dedinho. Ah, Christian, vai acabar. Porra. Se o bolo não é para comer, eu quero saber que mania é essa que criaram dos pobres, que bolo é para tirar. Não dá mais não, daí porra. Que desgraça. Deus não sabia. Não, eu juro porra. Ai. Desgraça, pai. Pô, agora é tanto aí, Christian. Pera não. Fora de reserva. Olha que desgraça que você foi, velho. Rafa aí, velho. Ele olhava por Deus que era de isopor, velho. Que isopor? Você me pôs de isopor? Tem alguns que você pensa... É que é isopor que tu é espina, não. Meu! Você estava achando tudo, acabando com tudo, Christian. Seu aniversário não precisa de desgraça, não, pai. Eu nem te chamei como aniversário. Ele me convidou. É. Nunca é errado que você foi.